Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Que eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Que eu não tô vendo, sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safadão chegava cá É que vida, vem! Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Cheguei! E eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida E eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo, sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama E nada de você na minha mente E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Imagina aí, safadão! Muito barulho pro safadão aí, galera! Oi vida! Ah, moleque! Sensacional! Quem gostou faz barulho aí, bebezada! Muito bom!